Salve seu Zé, seu Zé irá te contar algo aí que você queira ouvir, salve Andrade, o Zé que você quer ouvir aí, seu Zé vai te contar. Olha só, vocês aí que tem passado por certas dificuldades na sua vida, sabe, ou até passando por uma separação recentemente, seu Zé está dizendo aqui que seus caminhos estarão abertos, tá? Seus caminhos estarão abertos para novas pessoas, tá? Você estará com sorte, tá? Seu Zé está dizendo, você tem sorte aí, tá? Então assim, se você passou por uma separação recentemente, é porque foi preciso, tá? Foi preciso passar por essa separação, seus caminhos estar andando, seus caminhos ser abertos novamente, tá? Então assim, não se apega a pessoas do passado, não se apega a uma pessoa que foi embora, tá? Confia em você, acredita no seu espiritual, tá? Acredita no seu Zé que está dizendo aqui, seus caminhos estão sendo abertos, tá? Então assim, é preciso, foi preciso essa pessoa sair da sua vida para você enxergar a vida de outra maneira, tá? Para você enxergar aquela vida com mais virtudes, ter mais sabedoria, tá? Então assim, se você não vivia por conta dessa pessoa, agora você vai começar a viver, tá? Você vai abrir os seus caminhos, você está dizendo, vai ter sorte, vai ter dinheiro financeiro, dinheiro para vocês, dinheiro para ajudar o financeiro de vocês, dinheiro chegando, tá? Então assim, será um momento muito próspero para vocês, tá? Salve o seu Zé, salve a malandragem!